Vou fazer uma gravaçãozinha aqui pra poder compartilhar com todo mundo o novo cenário da Brasil Landgames que fizeram do aéreo de Uberaba. Ficou muito show, muito show mesmo. Então eu me empolguei e vou fazer uma gravaçãozinha aqui. Vou fazer um voo bem curto, só de demonstração mesmo aqui dentro do próprio aeroporto. A gente vai decolar de Uberaba e pousar em Uberaba mesmo. Eu já deixei o plano de voo meio que no jeito aqui, pra não atrasar muito. Mas eu já coloquei aqui. Então a gente deu uma olhadinha aqui no metade. O vento tá em 340 graus. O ventinho de 9 nós, então a gente vai decolar da pista 3-5. Então já deixei aqui as configurações, tudo certinho. Decolagem da pista 3-5. Vamos decolar na configuração de dois passageiros, 30 kg de bagagem. A gente decola da 3-5. Desses aqui são os waypoints que a gente vai utilizar. Então a gente vai pela UR462, pela Uniform Romeu 463 e aí segue. 467. Aí a gente dá a volta 474, 473. Então aqui a gente deve passar mais ou menos ali um pouco depois do piscinão ali na volta. Vai dar pra ver algumas coisas. Então a gente decola. Vai meio que na altura ali dos postos Tijuco, essas coisaradas que tem pra cá. Faz o balão, né? E volta. Vai quase até lá na represa. E pousa novamente. Isso daqui deve dar um voozinho de 16, 17 minutos. Então beleza. Feito isso. Vou dar um gerar aqui nesse plano de voo. A gente vai fazer isso com o Citation, tá? Segundo o CJ-4. Aviação executiva mesmo. Então beleza. Nosso alternado aqui em Uberlândia. Mas não vai ser necessário. O vento tá fraquinho. Chuva é o que não tem nesse momento com certeza em Uberama. Ah! Só uma coisa aqui que ficou faltando. A altitude ali tá de 12 mil pés. A gente vai considerar, na verdade, uma altitude de 5 mil pés. Eu já mostro ali o porquê. Tá aqui. Vou planning. Road to finding. Acho que é aqui. Isso. Altitude estimada aqui. Vamos deixar aqui 5 mil pés. Se ele não mudar ali na hora que a gente fizer a geração de novo, não tem problema. Porque ele tava 12 mil ali, não sei porquê. Mas a gente vai considerar 5 mil pés. A gente tá com as cartas aqui, ó. Do aeroporto. Aqui, ó. Então a saída, ela tem um teto mínimo aqui. De 4 mil, de 4 mil pés. Isso daqui a gente vai passar. A altitude de transição aqui é 6 mil pés. Mas a gente nem vai chegar nela. Então a gente vai usar a QNH do próprio aeroporto o tempo inteiro. E aí aqui pro pouso a gente vem por essa carta aqui, ó. Então porquê 5 mil pés, ó. Que a altitude mínima do ponto da 474 é 5 mil pés. Então a gente poderia fazer aqui a 4 mil, que é o mínimo da saída ali. Mas vamos deixar 5 mil mesmo até pra não ficar muito baixo. E a gente segue aqui depois na hora de eu pousar aqui pela 474, 473, 472, respeitando as restrições. Mas beleza. Isso aí. Bora lá. Eu deixei aqui até pra gente poder ver o cenário. Deixa eu só fazer o... Gerar isso daqui. Uff. Pra ficar mais fácil da gente poder configurar no painel ali daqui a pouco. Tralá, tralá. Aí. Deixa nessa telinha aqui mesmo. Não vou nem cortar o PDF. Deixa aqui só os... O... 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 Ficou muito bom, cara, esse mapa. Acho que depois que a gente fizer o voo, a gente pode até olhar mais no detalhe. Mas eu deixei essa camerazinha aqui do... Do estacionamento. Pra gente poder dar uma olhada. Esse aqui é aquele estacionamento privativo que tem aqui do... Do aeroporto. Aqui a gente pode sair, ó. Então aqui tá a Nené Sabino. Então a... A própria avenida aqui, ele... E a Santos Dumont ali, eles ainda representaram. Até com as ciclovias. Ficou... Ficou bem legal. Opa. Vou abrir aqui uma coisa. Aqui na frente seria o... O hospital, né. Do Mario Palmeiro. Se os caras colocassem a viatura aqui... Da... Da polícia que normalmente fica ali, ia ser engraçado. Mas enfim, ó. Cara, a fachada tá perfeita. Tá muito bom. Os caras fizeram muito fiel, cara. Tava dando uma olhada aqui, ó. Curiosidade só. Tem até... Ponto de ônibus ali na frente. A gente já entra aqui no aéreo. Uma propaganda da Codal, cara. Eu achei... Chorei de rir. E... Tá bom. E com a propaganda da Brazilian Games ali também, mais do que merecido. Mais do que é justo, na verdade, né. Então, beleza. Vamos já entrar no aéreo aqui, então. Aqui também, cara. Fizeram tudo muito bem, cara. Até os detalhes das placas. Se a gente ler aqui, ó. Em homenagem. É da forma como tá lá no aeroporto. Fizeram muito bem mesmo. Aqui, ó. Aqui na frente a gente tem a localiza. A gente tem a grade aqui. Onde... Galera do... Todos os spotters curtem essa gradezinha aqui, ó. Só não fizeram o buraquinho da grade, mas a grade tá aqui. A gente tem até o... As escadas da Suzuki ali. Muito show. Tudo muito show mesmo. Então, bora lá. Vamos entrar aqui no aéreo. Eu tô indo por aqui só pra mostrar pra todo mundo também esses detalhezinhos. Porque ficou muito legal. A gente já chega lá na aeronave, já. Então, aqui, ó. Tem uma propagandazinha da van aqui em cima. Propaganda aqui do Geopark. Só não tá atualizado aqui, porque agora a Voipass não tá ali mais. Agora é a Gol. Até aqui ainda tá azul e Voipass. A curiosidade também que tá aqui, ó. Aqui tá tudo bem representado. A movida, o localiza. Da forma como é. Eu achei engraçado aqui só no painel de partida. Tem até voo pra São José do Rio Preto aqui, ó. Ah, então aqui tá a área de desembarque. Pode fazer um tourzinho aqui. Então, aqui a área de desembarque muito legal também. Tudo muito fiel. Aquelas lojas de sapato que tem aqui e tal. Aqui é a área de embarque. Fizeram o salãozinho de beleza aqui. A lanchonete. Com as views aqui. Vamos ver se tem alguma coisa no pátio. Agora tá sem. Agora mesmo tinha um... Tinha um A320 ali. Só porque... Só porque eu comecei a gravar aqui ele saiu, mas beleza. Beleza, bora lá. Só pra não enrolar muito aqui a área de... Que é a área de embarque, então. Só deixa eu só mostrar essa partezinha também. Legal. Agora aqui ele já tá com a aberturazinha aqui, né? Pra poder acessar ali a lanchonete também. Esperamos que isso aqui seja expandido mais pra frente. Bora embarcar ali pela parte da aviação executiva. Essa parte da aviação executiva, acho que ela nem tá construída ainda. E que é aqui, ó. Mas... Aqui no cenário eu digo, né? Mas enfim, vamos passar por aqui só pra fazer um... Pra fazer uma brincadeira. Cara, essa câmera aqui, deixa eu só... Puxar ela aqui, a velocidade de rotação dela. Só um pouquinho, porque ele... Senão isso aqui quebra. Beleza. Estamos aqui no aero. Essa parte aqui também, ó. Pra quem conhece o aero vai ver que tá muito fiel. Muito fiel mesmo. Bora lá pros hangares. Então, eu coloquei a nossa partida... Lá do hangar da... Do aero clube. Só pra gente poder dar essa voltinha aqui. E poder ver aqui. Então aqui tá... As escadas. Aqui tá o localiza. Aqui tá o... O antigo aeroclube, né? O antigo hangar. E os caras fizeram até a mangueira ali, ó. As árvorezinhas. Então foi bem legal. Se eu não deixar aqui as calçadinhas, mas aqui também, né? Aí exigir demais. Algumas aeronaves no pátio. Aqui... Ah, esse daqui é legal. Esse daqui é aquela parte da... Da azul cargo. O que é legal de ver. Deixa eu olhar aqui, ó. Muito legal. Opa. A forma como é. Show também. Tomar um pouquinho das posições da derrotação. Enfim. Bora continuar aqui. Os painéis também de iluminação. Tudo certinho. Aqui a parte da... De combustível. Tudo no lugar, como é no aeroporto mesmo. O hangar da L-Med. A única coisa que eu reparei um pouco é que eles encurtaram um pouquinho. Já não é tão grande assim. Encurtaram um pouquinho o espaço aqui. Dos hangares. Se eu não me engano, ele é um pouquinho maior. Até porque aqui, ó. Estamos aqui no hangar do aeroclube. Aeronavezinha aí dentro. Tá meio falhada ali. Tá meio bugada, mas... Porque aqui, ó. Por exemplo, aqui caberia duas aeronaves. Obviamente que não dois citation, mas dois reslinhas, ele cabe um do lado do outro aqui. E aqui eu reparei que não tá cabendo. Mas... Mas tá tudo certo, cara. Mas assim, o detalhe que os caras utilizaram nesse cenário é... Cara, é impressionante mesmo. Assim, tá certo que é um cenário pago. Foi 35 reais. Mas não é nada caro assim também. Mas... Mas muito show. Então ali a lanchonete que tem ali. Do pessoal. Até o posto aqui, ó. Colocaram até os tapumes do posto aqui. Aqui atrás. Muito legal. Muito legal mesmo. Então bora lá. Bora... Então essa daqui é a nossa aeronavezinha. O citation que a gente vai utilizar. Mostrar só um pouquinho do interior da aeronave. Essa daqui eu tinha embaixadela personalizada também. Muito... Muito bom. Muito bom. Bonitinho. Ó. Então estamos aqui. Esse daqui é o painel do nosso aeronavezinha. Aqui entra na cabine. Ele já até deixa um... O cockpit já até deixa um... Sem barulho já com as portas todas fechadas. Tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Ah, deixa eu só... Organizar aqui. Deixa eu dar um pause na gravação só pra eu ajeitar a minha cadeira aqui com... As coisas que eu preciso pra pilotar. Só um minuto. Aí eu não tô achando a opção de pause aqui na gravação. Se eu colocar interromper... Bom, deixa eu ajeitar aqui rapidão. Depois a gente pula um, dois minutos aí depois. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Esse funcionário que tá aí na frente que faz o... O pushback... Normalmente... Até tem, né? O serviço ali do próprio aeronavezinha. Ele aí nesse ponto aí que ele tá não faz muito sentido, né? Mas de qualquer forma a gente... Vai passar por cima dele. Um bugzinho aqui também que fica padrão do jogo, na verdade. Deixar o cara nessa posição. Se eu atropelo ele, ele não vai morrer, não. Tá na posição certa aqui, senão... Isso daí. Aí, beleza. Me ajeitei aqui. Então, bora lá. Tirar os machos aqui só pra facilitar a visão aqui pelo jogo. Então, bateria on. Luzes de emergência armados. Display on. Os aviões, os módulos de despacho. Por enquanto, só pra gente poder iniciar as configurações sem drenar muita bateria. Só ligar um pouquinho aqui a iluminação. Aqui e do painel. Então, bora lá. Nossa posição inicial vai ser conforme o GPS. Beleza. E aí, o nosso plano de voo. Então, a gente vai sair de Sierra Brava. Forma Romeu. Nossa origem. E essa também vai ser o nosso destino. Nosso alternado é em Uberlândia. Beleza. Então, execute o nosso primeiro ponto de interesse. Daí, vamos olhar aqui. A gente vai direto, então. Que vai ser tudo direto. Via Waypoint. Vai ser pelo 462. Já pode configurar aqui pelas pernas. Então, beleza. A partir do 462. Segue. 463. 467. 463. E aí, aqui eu acho que a gente não vai precisar preencher, porque a hora que a gente configurar aqui o Approach, ele já vai ser até isso daqui, mas a gente já confere. Vamos ver aqui, já. Então, a nossa saída vai ser pela 35, conforme o plano de voo. A chegada vai ser também pela 35, vamos botar aqui procedimento aí, mas aqui pra gente também não vai fazer diferença. Aqui, ó. Isso, ó. Na verdade, eu vou fazer só pra ele poder traçar lá também pra gente já o Approach. Então, aqui vai ser pela 474. A gente não precisa ir tão longe. Execute. Depois a gente valida tudo ali no MFD. Cadê, cadê? Vamos ver aqui os perfis. Então, aqui na sua altitude de cruzeiro, que na verdade a gente não pode nem considerar que vai ser uma altitude de cruzeiro, né? Mas aqui vai ser 5.000 pés. Estamos aqui com dois passageiros, piloto e copiloto. Nossa carga setada é de 30 quilos. Execute. Então, a nossa saída, o vento, conforme metar nesse momento, ainda está em 340 graus. Nossa, vamos só atualizar daqui. Ele já mudou, já está meio de lado aqui já, mas ainda dá pra decolar pela 35. O vento, 020, 4 nós. Temperatura, neste momento, 31 graus. Quinte pra burro. QNH. Aqui completo. Eu acho que ele ia estar falado. QNH1.0.1.8. Beleza, já temos aqui a nossa velocidade de decolagem. Rotate em 9.2. Beleza. Voltar aqui então. Então, o perfil de takeoff já está tudo certo. Aqui, houve a nave. Deixa ele aqui só configurado em 5.000 pés. Target speed a gente pode manter em 240, mas a gente já vai reduzir isso logo, logo. Beleza. Aqui está tudo certo. Então, aqui é como se fosse a nossa velocidade de subida, né? Em 240 nós. Velocidade para se manter em 300 nós. A gente vai bater essa target speed aqui, mas por alguns segundos só, provavelmente. Então, beleza. Cadê, 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 cadê? Perfil. Takeoff. E aqui só o perfil de approach. Vamos deixar configurado também. Isso daqui daria para a gente fazer durante o cruzeiro, mas como a gente vai fazer tudo muito rápido, aqui eu já vou até deixar configurado. O vento não deve mudar muito aqui de 15 minutos. Então, para aqui, 4 nós. Temperatura de 31 graus. QNH 108. Posso dar a aproximação em 108 nós. Enviado também para o painel. Já vê ali o resto das coisas. Deixa eu ir acionando. Então, aqui vamos acionar já o primeiro motor. Modo Run. Engine Starter. On. Ele deve... Vamos, já está fazendo um barulhinho aqui. Não sei se está dando para escutar na transmissão aqui fora. Vai dar para escutar. Então, em 15 aqui ele aciona o ignition. O ignition acionado. Esperar só ele bater 50 aqui para ele poder estabilizar. E a gente acionar o segundo motor. Enquanto isso, vou colocar aqui o nosso transponder 2000. Eu não vou... A gente não está fazendo nada com a torre. Eu não vou nem configurar aqui as comunicações. Eu vou deixar aqui esse padrãozinho aqui. 78.8. Que é a... É, então aqui está tudo certo. Aqui a gente repassa depois também. Isso aqui é para a gente repassar depois o plano do voo. Ó, primeiro motor estabilizado. Vamos fazer o acionamento do segundo. O engine starter já apagou. Modo Run. Motor direito. Acionamento em andamento. Posso esquecer só de verificar esse trim aqui depois. Porque eu tenho que ajeitar na minha configuração, na verdade. Eu não tenho pedal. Daí eu fico fazendo o acionamento pelo teclado. E eu acabo alterando o trim aqui da parte traseira ali. Então, ó. O ignition já está acionado. Chegando em 50 aqui. Esqueci até de ligar a beacon light. Para avisar a galera lá. O motor estava sendo acionado. Aqui também não precisamos simular nesse nível, não. Beleza, ó. Acionado. Aqui eu já fechei a tampinha. Podemos ligar as luzes de navegação. Logo. E aí, beleza. Agora vamos pegar e já fazer o acionamento dos aviônicos. Então a gente tira do modo de espaço. Vamos colocar ele. Ele vai calibrar. Então a calibração está sendo realizada. Climate control a gente já pode deixar agora no modo normal também. Está aqui a temperatura. Guardar a calibração. Terminando de calibrar a gente já só confere o plano de voo. Aqui já pegou a inconsistência. Por isso que é bom passar. Vamos ver aqui. Next waypoint. O 462, 463. Para a 467 e a 474. Tem um gap. Vamos ver aqui no fly plan. Next. Aqui a descontinuidade está aqui. Mas pelo fly plan era para ele deixar. Espera aí. Next. Next waypoint. Bom, deixa eu importar aqui a 474 aqui só para ver. Mas eu acho que ele vai ainda assim deixar em branco. aqui. 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 Agora vai dar boa. Aí ó, fechou, 474, ele está até mostrando duas vezes agora porque eu acabei imputando ali naquela hora, deixa eu apagar aqui, e agora vai estar certo, 467, 474, 473, aqui já está mostrando as restrições, approach, então vamos só agora repassar de novo, para ver se agora está certinho, agora está, então decolada 3, 5, 4, 7, 1, 471 não, 462, E3, boa, fechou, vou voltar aqui então para a câmera que a gente quer, configuração então do flydirector, a gente vai decolar aqui, procurar decolar no ângulo de 10 graus, 10 graus, deixa eu só já configurar esse parômetro aqui antes que eu esqueça, porque eu sou mestre para esquecer isso daqui ó, que é NH1.0.3, a gente quer 1.0.8, beleza, vamos deixar aqui o display menu da mesma forma, aqui ele está dando quase 2.800 pés, aí, está certo, beleza, fechou, é a nossa altitude aqui ó, então vamos deixar já o modo nave armado, a nossa altitude, a gente vai ter restrição aqui, vai ser de 5.000 pés, já pode botar aqui direto, eu acho que é isso, aqui ó, exponente DX stand by por enquanto, a hora que a gente tiver alinhado a gente passa ele para o modo TRA. Beleza, agora é isso aqui, a gente poderia chamar a torre, né, se a gente tivesse ali na... Papapapá, Lima, Gulf, Sierra... Pronto para táxi, e eu acho que é isso cara, eu estou com a impressão de estar esquecendo alguma coisa, mas eu acho que não. Bom, bora lá, aí é que a gente vai atropelar esse carinha aqui, mas ele vai ficar vivo, então parking brake off, bora lá. Aqui teria todo aquele check para fazer também, aqueles checkups, checklists, mas aqui é mais para brincar mesmo, para mostrar o aeroporto. Vou mostrar uma visão de fora aqui. Aqui ó, só fica feio aqui ó, porque como eu estou sem o pedal ó, aí a hora que eu... isso aqui ele vai tudo. Tá bom. Vou dar um browse aqui na velocidade. Cadê a L-Med. Já vou acionar flap, flap em 15. Nossa decolagem. Spoiler funcionando. A caixa d'água ali. Cara, ficou muito bom isso aqui. Essa decolagem é da 3.5. Ficou. 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 Agora lá, parking brake on, Lima Golf Sierra no ponto de espera da Bravo, aguardando autorização para ingresso na pista, backtrack e decolagem, pela 3.5, então aqui já vamos ajustar o transponder, podemos já ligar o pitot, aqui eu tinha que ter ligado o taxi, agora aqui a gente tira o taxi, liga as landing lights, beacon lights, takeoff mode, acionado, acho que é isso, bora lá. Espera aí, se eu tenho que tirar o parking brake aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um pouco da visão externa aqui. Essa pintura aqui ficou bonita cara, eu baixei ela hoje para poder testar. As hangares lá no fundo, caixa d'água, a biruta aqui também conforme o vento, está mais direcionado para 3 e 5 agora, vai ser até melhor fazer decolar. Bora lá. Tchau. Ah, não posso esquecer daquilo que eu tinha falado do ajuste dos trims lá, vai estar desconfigurado. Beleza, vou ativar o parking brake só para eu poder configurar aqui o trem. Se não, isso aqui na hora da tecla já vai dar problema, tem que ajustar isso aqui na tecla depois. Beleza, perfeito aqui, o trem de elevação está certo e fechou. Agora lá. Cronômetro zerado. Start no cronômetro. Parking break off. Colagem autorizada. Olha lá. Olha os papis ali também tudo funcionando bonitinho. 60, 70, 80 nós, 90, rotate. Gears up. 500 pass. Autopilot. On. Pilot depth. Altitude. Vai, level change. Vai, level change. Procordo ficando lá para trás. Vamos chegar aqui nos 5 mil pés, ele deve estabilizar. Não estabilizou. Passou por quê? Não passou não. Tá certo. Colou. Olha lá a garaba para trás, acho que é a 0,50. Veja a flor. Instalação da noob lá. Pô, a gente vai dar uma volta por ali. Olha que a gente vai dar uma volta por ali. A gente vai dar só uma voltinha aqui no .463. Opa. A velocidade está muito alta aqui. A gente já pode ajustar. Acabei olhando lá fora demais e esquecendo aqui. Ele não tem auto-throw de tal CJ4. Deixar aqui mais ou menos 240 nós. Chegando aqui já no ponto, quer dizer, menos aqui na metade. A gente vai chegar aqui em 463, 467 e aí a gente já faz o retorno. Lançando um pouquinho, muito por conta do calor também. A gente está muito próximo do chão a 5 mil pés. Então, estamos pegando umas térmicas aqui do, ó. Turbulênciazinha de leve. Então, beleza. Curvando à direita. A cidade lá atrás, ó. Esqueci de levantar o flap, ó. Só vi por causa da câmera externa. Apesar que a gente nem tinha chego também nos 10 mil pés, mas nem ia chegar. Daria para fazer um flap em 15 aqui, mas... Vamos otimizar até por isso que ele acionou o alarme naquela hora da velocidade. Porque ele ainda não tinha chegado no próximo dos 280 nós. Aqui, então, chegamos no 467. Curvando à direita. E daí aqui a gente já vai direto para o uniforme Romeu 474, que já é para ingresso na aproximação. Daqui a pouco a gente já aciona, ouve a nave. A gente vai ver como a gente vai fazer ali pelo papi. Eu gosto até de usar o vertical speed aqui. 60 nós estamos bem no limite. Vou diminuir até um pouquinho. E daí a turbulência. E daí a turbulência. Vamos lá. , E aí Acho que daqui não vai dar pra ver tanta coisa Mas já dá pra ver o piscinão ali na frente Tá vendo? O piscinão é fácil de enxergar Pra esse lado daqui Talvez a galera que conhece um pouco mais Pra esse lado aqui da cidade vai conseguir Identificar alguns pontos ali do lado de fora Dá uma olhada Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Um trevo aqui embaixo A rodovia também Beleza Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele já tá no modo do Approach Ajustou o Top F Descent Opa Ainda tá aqui Daqui a pouco ele vai controlando Aqui eu já vou retirar um pouco da velocidade Aqui eu já vou retirar um pouco da velocidade Pra gente deixar ali mais ou menos uns 200 nós já Daqui a pouco a gente vai acionar Flap 1 Flap em 15 Vamos aqui Vamos aqui diminuindo Desliguei aqui as Lending Lights Eu já esqueci Seat Belt Zone Agora ele tá meio perdido aqui no ponto de ideal de descida Mas ele vai ficar aqui provavelmente Tchau Tchau Pá 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 Lima Golf CR ingressando no circuito de aproximação Eu e uniforme Romeu 474 A gente deve cruzar a BR ali na frente Olha aqui já é a divisa com o estado de São Paulo na verdade Pra lá já tá a represa Dá uma visão externa aqui A ponte aqui ó Eu acho que essa ponte aqui é a da divisa mesmo Eu acho que essa ponte aqui é a da divisa mesmo Eu acho que essa ponte aqui é a da divisa mesmo A garapava e etc Nesse momento a gente vai cruzar a BR tá aqui embaixo ó Esse momento a gente vai cruzar a BR tá aqui embaixo ó Aqui é a 050 Cruzando aqui Estamos aí Estamos aí próximo dos 175, 180 nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou procurar na direita Aqui a gente alinha com a pista Flap em 15 Acionado Landing lights, a gente já pode ligar aqui. Só agora cuidar com o flap em 15, a velocidade não cai muito, isso aqui a gente vai regular, 158, 156, vai cair um pouquinho, daqui a pouco a gente começa a descer, daí ele vai ganhar um pouco de velocidade também, a pista lá na frente, pista já no visual, saindo aqui da 472 a gente já reporta, aqui ele já iniciou então, iniciando o procedimento de descida. Aqui como a gente vai pelo papi ali, eu vou, bom, vamos deixar ele aqui por enquanto, mas eu gosto de usar o vertical speed aqui. Aqui ele vai respeitando as restrições. Liga o vertical speed. Não. Deixa assim. Daqui a pouco a gente já consegue visualizar o papi se precisar eu ligo o vertical speed. Opa, pa, 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 lima, golfe, serra, ingressada na final para pouso na 3-5. Gears down. Clap full. Agora toma cuidado com a nossa velocidade para ver se ela não vai cair muito, eu acho que vai, vamos já dar um brauzinho de leve aqui. Ela não pode passar ali, ficar abaixo ali do 118. Um pouquinho alto a 116, já vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui. pouca coisa, 14, 15. Aqui já podemos manter. 13, estamos quase no ideal aqui. Podemos manter o papi 2 branco 2 vermelho, estamos na rampa. Não sei se dá para ver aí, mas aqui se a gente dá um visual aqui. Ah, agora tem um, não sei se é uma 320 lá. Já já sumi esse aviso. Aviso sonora no caso. Aos 500 pés aqui ele deve sumir. 500. Wildamp off, autopilot off. Podemos ir um pouquinho abaixo. Eu errei, errei um pouquinho. Não, mas não deu aí dar certo. Beleza, não errei tanto não. Spoilers on. Bom que dá uma corridinha a mais na pista. O ideal é tocar lá no ponto certo. Boa-pa-pa-pa, anima o Golf CR em solo, realizando o backtrack. Aqui a gente já pode levantar os flaps. Flaps obriga, eraser tá. Los flaps... L jointos flaps up... Limpos flaps á. Steinos flapsa. одas do time, agora следa também na pista. Es anfaz que o Tico um rápido08 vão rifá-cá. Controle um tempo para um aumento pra SUS winter. Agora já tem uma aeronave comercial no pátio, vamos livrar aqui na alfa para a gente poder passar por ali, vamos então aqui já desligar nossos landing lights, taxi lights on, spoiler desarmado, tem duas aeronaves no pátio, isso aqui que é um citation nem nós, papapalha minha gulfo-serra, livrando na alfa Eu vou parar lá onde o Falcon para, lá no hangar da L-Med, esse carro ele parou aqui, isso aqui é bug tá, a gente não vai bater não, a gente vai passar reto aqui não tem problema. Vou deixar o chão aí. Tchau. 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 Tô chegando, cara, muito massa, cara, ficou muito bom esse aeroporto, fazer outros vôzinhos depois daí, partindo daqui pra algum lugar, enfim, chegando aqui, os vôzinhos pra fazer aqui Campinas é legal também, jogo rápido e um vô interessante fazer, Campinas já dá pra usar daí pra sergimento TGS pra pouso. Amém. 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 Tá aí. Então beleza, aqui o taxi lights off, parking brake on, podemos desligar então beacon lights, neve lights, through lights, acho que a gente podia ter desligado um dos motores pra fazer o taxi economizar combustível, mas não era o caso agora, desligando os dois motores, luzes de emergências desarmadas, bateria off. Desligar também, podemos desligar os aviônicos, então aqui é só o resuminho do voo, fizemos o voo em 15 minutos, 15 minutos e meio, aqui a gente já desligou stand-by display, luzes de emergências desarmadas, bateria off, cara muito show, show mesmo, muito gostoso a gente fazer esse voozinho aí. E é isso, vamos dar uma olhada só lá no A320 que tá lá, eu queria descobrir uma forma na verdade de limitar as liverys do A320 e tudo mais, pra deixar tipo só o avião da azul ou alguma coisa nesse sentido, nossa ele tá meio torto isso aqui. E aí, eu agoni agora, acho que era mesmo aqui, isso, toma. E a velocidade isso daqui. Dá uma olhada no pátio. Esse amarelão aqui ó, podia ser uma pintura da azul, até tem ela aqui, de vez em quando aparece, às vezes ele traz esses padrões também. se fosse pra fazer o desembarque, aqui. Mas muito show cara, o que que ainda ficou faltando pra mostrar essa partezinha aqui ó, colocar um equipamento da TAM aqui, esse aqui eu acho que é elétrico né. exportar elétrico, tem um da TAM, o da TAM, o da TAM, o da TAM, o da azul. O Cesslin é parado aqui não. Pra cá tem mais coisa cara, tudo igualzinho a era, o arcanjo aqui ó. Bombeiros, até a quadrinha de areia tá aqui ó. Show. O cara tá meio sabendo. Muito bom, muito bom. Bom, vou encerrar por aqui. Depois vou fazer outros vouzinhos daí, sem fazer uma viagem de verdade. Acho que aqui é o que a gente só levantou e pousou. Show. Valeu. Deixa eu encerrar aqui.